Inclusive, eu quero agora passar a bola para a Gorete Santos, que também está aqui já na nossa tela, porque ela vai falar agora sobre os centros de testagem da Fundação Municipal de Saúde, que enfrenta aí uma grande demanda e, por outro lado, enfrenta também a escassez dos testes, tanto aqui na rede pública, né, Clebson, como eu estava ali falando, como também na rede privada aqui, essa falta é geral, gente. Então, a gente quer saber como é que está o atendimento nesses locais. Eu tenho muitas perguntas aqui, tá, Gorete? Como está o atendimento nesses locais? A quantidade, ela está limitada ou não? Existe um estoque aí para quantos dias? Ah, tem mais perguntas? Vamos lá, tem muita dúvida aqui em relação a isso. Bom dia, amiga. Bom dia novamente, Neera. Você e a todos. Olha, o Clebson mostrava a situação em Picos. Aqui em Teresina, o doutor Gilberto falava agora há pouco, uma média de 100 atendimentos em um turno em cada centro já aumentou para 150. Um aumento de 50% isso em cada centro de testagem, viu, Neera? Então, é muita gente realmente procurando. A gente vai passar a bola, então, para o doutor Gilberto Albuquerque responder a todos esses questionamentos, começando por esse atendimento. A gente tem, infelizmente, uma demanda muito grande e sabemos de que está faltando teste pela Fundação Municipal de Saúde. Qual que é o limite hoje, doutor Gilberto? A gente teria teste para quanto tempo? Bom dia. Bom dia, Gorette. Bom dia, Neera. Nós estamos fazendo uma distribuição para que a gente possa usar esses testes de forma bem racional. Nossos testes foram aumentados em cada centro. Nós estamos fazendo agora 300 por dia, 150 de manhã, mais 150 à tarde. Como não tem teste no mercado e nós precisamos de teste em todos os hospitais, que é onde os pacientes mais graves são internados, então houve uma orientação do Ministério da Saúde, inclusive, quarta-feira, que os testes que estão disponíveis no mercado sejam utilizados apenas para casos graves. Porque para leves e moderados já não existe mais teste no mercado. Daí, essa semana, nós ainda seguiremos com a mesma forma que nós fizemos as últimas semanas. Procura direto até hoje e amanhã. A partir de amanhã, nós já estamos com o sistema preparado para fazer por agendamento. É uma forma de você usar mais racionalmente esses testes. Estamos estudando aí outra forma de classificar o paciente mais grave para ter direito ao teste, já que nós não teremos teste para todo mundo. Isso já vale... Pois não, né, Ana? Huberto, vamos lá para a gente tentar entender. Hoje, então, já existe uma recomendação que pessoas que estão assintomáticas, por exemplo, muita gente tem contato com alguém que positivou, não está sentindo nada, mas também isso não quer dizer que ela não está contaminada, né? Mas aí, nesse caso, não é recomendado fazer o teste? Isso por conta da atual realidade, de falta de testes para... Em todo o Brasil, a situação não é só aqui no Piauí. Essa é a recomendação? Isso, Neyara. Antes, era recomendado só para quem tinha sintomas. Porque se você não tinha sintomas, você não iria nem fazer. Segue essa orientação. É testar, contactante. Isso já não existe mais, essa indicação. Então, você explicou bem. Teve contato com alguém? Quem tem alguém em casa, não tem indicação de fazer teste. O senhor falou também a respeito da gravidade, que deve ser dada prioridade a partir de agora, doutor Gilberto. E se partir de agora significa que dia na Fundação Municipal de Saúde? Hoje, por exemplo, ainda são casos moderados? Ou devem ir somente aquelas pessoas que já têm um sintoma mais grave, uma falta de ar, por exemplo? Hoje e amanhã, segue normal do jeito que vinha estando. Essa avaliação será feita amanhã. Depende do número de testes já consumido. Depende do número de testes disponíveis. É que nós planejaremos a próxima semana. Mas a possibilidade é que seja por agendamento. É uma forma de você classificar a prioridade. Temos mais uma pergunta. A gente fica cheio de dúvidas aqui em relação a esse assunto. Eu queria que o senhor me ajudasse aqui, ajudasse os telespectadores. Bom, o ideal era que todo mundo fizesse o teste, né? Tivesse teste aí em toda esquina para poder a gente testar, porque tem gente assintomática que pode transmitir e que está contaminada. Mas na atual realidade que a gente está hoje, como que a pessoa deve proceder? Estou com síndrome gripal. Não sei se é gripe ou covid. Porque a todo mundo pergunta. É gripe ou covid? Você fica querendo saber. Não consegue fazer o teste. Qual deve ser o procedimento dessa pessoa? Outro também. Teve contato com alguém que teve covid muito próximo. Não está apresentando sintoma. O que ela deve fazer também? Deve ficar de quarentena mesmo sem sintoma? Deve só usar a máscara, se manter afastado? Qual é a recomendação para quem tem sintoma e para quem não tem sintoma e que não consegue fazer o teste? Vamos lá. O tratamento inicial da síndrome gripal ou de covid é o mesmo. É sintomáticos. Então, quem está na fase inicial, seja gripe, seja covid, o tratamento é o mesmo. Depois disso, se você tiver complicação, você procura logo a unidade específica da sua regional e vai receber o acompanhamento e a orientação médica. Se você complicar mais, você tem todos os hospitais que estão de porta aberta. Inclusive, os dois de referência agora, que é Monte Castelo e Mariano Castelo Branco. Se você teve contato com alguém com covid, mas não tem sintoma, você continua sua vida normal, só se protegendo, como sempre. Máscara, o álcool gel e manter o distanciamento. Tanto para a gripe como para a covid, a recomendação de proteção é a mesma. A precaução é a mesma. Doutor Gilberto, tem uma pergunta também, porque assim como lá no início da pandemia, muita gente se preocupa com o trabalho. E aí, no caso da pessoa que tem sintomas, não vai fazer o teste porque não tem teste disponível, porque não é recomendável, já que está no início dos sintomas e são sintomas leves. mais trabalho e precisa se afastar do serviço. Qual que seria a indicação nesse caso? Bom, a recomendação é que você fique afastado até dois dias depois de cessar dos sintomas. Essa é a recomendação. O Ministério da Saúde também já emitiu nota de que o afastamento seria de sete dias para sintomáticos. E esses dez dias de afastamento incluiria o início dos sintomas até dois dias após cessar dos sintomas. E aí você estaria tranquilo, seus pares, seus vizinhos, colegas de empresa também estariam seguros. Muito obrigada, doutor Gilberto Albuquerque, mais uma vez pelos esclarecimentos. E aí, Neyara, a gente traz rapidamente aqui os centros de testagem, já que houve mudança nesses últimos dias. Os locais na zona leste da cidade, por exemplo, continua funcionando no Sintufpe, que é a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Ufpe, não a Avenida Universitária. Mas lembrando, lá uma limitação, apenas de segunda a quinta-feira, em função do trabalho interno. Na zona sul, mudou, saiu da Faculdade de Sintagostinho porque vai começar o ano letivo e agora é na quadra poliesportiva da Escola Luiz Force, que fica no Lorival Parente. Na zona norte, continua sendo o clube do servidor municipal do bairro Matadouro. E na zona sudeste, ginásio Edmilson Jorge, no DC1. Neyara?